Vamos falar de educação, Neto, porque aconteceu um congresso muito importante, um congresso mundial de educação. Isso foi em Buenos Aires e, claro, a POSP participando ali juntamente, trazendo as informações para todos os educadores que nos acompanham nesse momento, porque esse congresso mundial, Neto, traz aí as atualizações de todo o planeta. Vamos ver. Foi realizado, na semana passada, em Buenos Aires, o décimo congresso mundial da Internacional da Educação. De 26 de julho a 2 de agosto, sindicalistas e educadores de todo o mundo se reuniram em defesa da educação pública e de melhores condições de trabalho. Representantes de mais de 150 países debateram a educação indígena, a saúde dos professores, o financiamento e o uso de tecnologia na educação, entre outros temas. Conversamos com o Roberto Leão, dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, que fez uma avaliação sobre o congresso. Nós tivemos lá aproximadamente 1.200 pessoas, dos quais 800 eram delegados, 400 eram pessoas que estavam convidadas, observadores, essas coisas todas. Então foi um congresso bastante representativo, de todo mundo. Nós tínhamos gente das Filipinas, da Índia, dos países africanos, dos países árabes, todo mundo estava lá. E a grande pauta que se discute hoje no mundo, e na IE não é diferente, é a questão da democracia, da defesa dos direitos humanos. A IE tem uma dimensão da defesa dos direitos humanos muito grande, que às vezes as pessoas nem se dão muita conta. Mas nós temos conseguido salvar vidas, porque em determinados países os sindicalistas são muito perseguidos. As Filipinas, por exemplo, o nosso representante lá, não dormia uma semana na mesma casa, porque era perseguido. Em outros países, em outro canto do mundo, a mesma coisa. Então a gente tem procurado, por exemplo, já conseguimos tirar professores do Irã, fazer uma rede para tirar professores do Irã, porque eles estavam sendo ameaçados, inclusive, de serem executados. Nós conseguimos tirar. Então tem uma dimensão muito grande, e isso para nós é muito caro, porque democracia e direitos humanos são valores fundamentais para a existência da Internacional de Educação. O primeiro presidente da APOESP, Fábio Moraes, detalhou como funciona a Internacional da Educação. Ela é um compromisso mundial que aglutina as confederações continentais de educação, que por sua vez tem filiadas às confederações nacionais, e tem filiados de casos. Então a APOESP é filiada à CNTE, que é a nossa Confederação Nacional Trabalhadores de Educação, que fica em Brasília. A CNTE é filiada à IAO, que fica na Costa Rica, a sua TED, que representa os países latino-americanos. E a IAO é filiada à Internacional de Educação, que ela aglutina todos os continentes. Então esse é um congresso de suma importância para a educação do mundo, porque ele reúne professores e professoras de todo o planeta. E nós tivemos discussões muito importantes, intensas, porque a educação, elas cobram um ataque em escala global. As políticas que são criadas para desmontar a educação, elas cobram um ataque global. O dirigente da CNTE aponta para uma pesquisa que fala sobre a falta de professores em todo o mundo. A ONU fez um documento no qual ela, eu até tenho aqui, um grupo de alto nível, grupo de alto nível sobre profissão docente. Esse grupo foi um grande marco da IAE, um grande marco da intervenção da IAE na educação, porque ele foi realizado e teve uma presença muito firme da Internacional de Educação. Só para você ter uma ideia, hoje, por esse documento que a IAE produziu, o resultado desse relatório, ele nos dá uma dimensão de que tem a falta de professores no mundo. E nós temos, pelos dados que eles nos apresentaram, nós temos cerca de 50 milhões de falta de professores no mundo. 44, 45, 50 milhões. Na verdade, nós da IAE, por informações que a gente recebe direto dos nossos sindicatos afiliados, nós avaliamos que esse número é maior, é mais de 50 milhões. Por quê? Porque a gente considera que para ser professor, a pessoa precisa ter uma formação para ser professor, uma boa formação inicial, uma boa formação continuada, que são também pontos que esse relatório da ONU levanta como essenciais, de valorização dos profissionais e de atrair para a profissão jovens que hoje não querem mais ser professor. Outro ponto destacado foi o debate sobre as tecnologias digitais dentro da sala de aula. O grande debate que nós tivemos foi sobre a questão da plataformização e das tecnologias que tem ocorrido no mundo inteiro e que em muitos países, como é o caso do estado de São Paulo, ela visa substituir o trabalho e a autonomia do professor. Então nós tiramos e discutimos estratégias, conhecemos a experiência, tiramos e discutimos estratégias. Por quê? É óbvio que nós queremos a tecnologia. Mas a tecnologia é como parteira, porque é preciso que as pessoas entendam e a empresa de tecnologia, elas estão fazendo o seu papel, que é aumentando o seu concurso. Não tem nada de pedagógico. Então a tecnologia, ela é uma ferramenta. E é importante também, e nós discutimos muito isso, que as pessoas que criam, que estão por trás dessa plataforma, não colocam os seus filhos nessa plataforma. Colocam a escola com os professores valorizados, com condições de trabalho e com estrutura. Então nós queremos e vamos defender, né? Aqui a gente tem a ferramenta de suporte para o professor, mas o fundamental na sala de aula é o professor. Um dos grandes momentos do Congresso foi o ato em defesa da escola pública. Contra a privatização do ensino, hoje é uma bandeira mundial. Porque, inclusive, porque é uma bandeira que a gente tem que defender com muito afinco, porque ela se apresenta, e está muito atento como ela se apresenta. Ela se apresenta de várias formas. São as parcerias público-privadas que, na verdade, terminam sendo transferência de dinheiro público para a iniciativa privada. Por exemplo, você repassa dinheiro, trabalha com fundações, repassa dinheiro para fundações gerenciarem a educação. Nós fizemos, foi uma foto muito bonita também, foi feita em frente à faculdade de Direito. A faculdade de Direito é do lado do Centro de Convenções de Buenos Aires, aonde foi realizado o Congresso. E nós fizemos uma frente, na frente do prédio, uma foto muito bonita, que é a defesa da educação pública, de qualidade, sem nenhum tipo de vínculo empresarial. Uma educação que não seja uma educação que tenha por objetivo lucro. Vamos ver também a discussão da PESP, referente à implantação das escolas cívico-militares. Aqui no Estado de São Paulo, a discussão sobre a implantação de escolas cívico-militares tem ganhado as manchetes. A PESP tem mobilizado pais e alunos sobre o tema. A escola precisa de professor, de aluno, de gestor e de funcionário. De estrutura. E nós vamos cobrar muito da Secretaria da Educação. Esses dias têm sido dias de muita mobilização nas escolas que estão fazendo essa consulta pública. Porque a comunidade, na sua maioria, já entendeu que não quer esse projeto. Qual é o pai e mãe que quer o filho tratado como caso de polícia dentro de uma escola? Não. A polícia tem o seu papel na sociedade, no entorno da escola, proibindo o tráfico, fazendo o papel da segurança, de garantir que o aluno chegue em segurança dentro da escola. Dentro da escola, o projeto é pedagógico. Na quarta-feira, 7 do 8, o Tribunal de Justiça de São Paulo acatou a ação movida pela PESP, suspendendo o programa de escolas Quartel no Estado. Uma vitória da categoria.